O que é isso? O que você está fazendo? Mas eu não estou fazendo? Você está trabalhando? Eu não estou fazendo? Sim, eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. O que você está fazendo? Não estou fazendo isso. Lá de fogo. Qual é olanda? 5 poucos, 5 poucos. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, quando você está na sala, você vai fazer isso. Sim. Vamos lá, vamos lá. Ma! Ma! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mor Caso. Quais. nascer um poucoasia. O solutions do carroso. Eu! Vem c Send sometime. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.